Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia e esse é o meu irmão da Fiela. E hoje, gente, nós temos uma novidade. Chegaram nossos álbuns! Então, galera, você que está pensando em comprar seu álbum da Copa e suas figurinhas, a minha mãe tem uma super dica para dar para vocês. Isso aí, gente, tudo bem? A gente tem algumas dicas para vocês a respeito da compra dos álbuns, que para a gente demorou um pouquinho. Eu procurei em algumas papelarias aqui no bairro que a gente mora em São Paulo e está tudo esgotado, gente. Aí a gente recorreu pela internet e acabou super valendo a pena, levando em conta o custo-benefício, né? E essas dicas que a gente quer dar para vocês, gente. A gente acabou comprando dois álbuns na internet, foi no site do Mercado Livre. E para a gente foi o mais acessível. Por quê? Esses dois álbuns, eles vieram com 20 figurinhas de brinde e com o frete incluso, ele saiu por R$36,00 para a gente. E a gente até olhou em alguns outros sites, só que, meu, está demorando muito a entrega. Muito mesmo. E o valor também acabou sendo alterado, né? Porque vai chegando próximo, a Copa vai aumentando. Então, o Mercado Livre, para a gente, foi a opção mais acessível. Chegou em um dia, foi muito rapidinho. Chegou hoje. E as figurinhas, a gente comprou em um outro site. Nós pesquisamos em vários e com o frete incluso, nós compramos 20 pacotes de figurinhas. Saiu por R$80,00. Foi no site da Americanas, tá? Também demorou um dia. Gente, está tudo aqui. As crianças estão super animadas para abrir as figurinhas. Então, vocês continuem nos acompanhando, porque daqui a pouquinho eles vão fazer a abertura e a troca de figurinhas entre eles. Eles estão super animados. E é isso aí. Eu espero que essas dicas ajudem vocês a comprar os seus álbuns, a pesquisar, tá, gente? Custo-benefício valeu muito a pena. Fiquei super feliz. E vamos aproveitar porque a Copa está aí, né, minha gente? Tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho da notificação e clica no sininho. E tchau! Tchau! Até o próximo vídeo!